Com medo dos ataques de quadrilhas que assaltam bancos, moradores de cidades do norte do Paraná se uniram numa vaquinha para comprar armas para a polícia. Reportagem de Wilson Kirsch. O medo ronda o interior. Dos 172 ataques a bancos registrados ano passado no Paraná, a maioria foi em cidades pequenas. Jamais acontecia isso, né? Hoje em dia tudo está acontecendo. Ivaiporã, na região central do estado, de 35 mil habitantes, ainda não registrou nenhum ataque a banco, mas está rodeada de municípios que já tiveram caixas eletrônicos estourados por quadrilhas. O Conselho Comunitário de Segurança daqui resolveu se antecipar para manter o perigo longe da cidade. Saiu às ruas pedindo doações em dinheiro para comerciantes e moradores. Conseguiu 16 mil reais que foram repassados à PM para a compra de dois fuzis. A segurança é um dever do estado, mas nós todos, como cidadão, temos que se preocupar com a segurança. Conselhos Comunitários de Segurança de cidades vizinhas seguiram o exemplo e também arrecadaram dinheiro para a PM comprar fuzis. O estado não tem condições, acho que nada mais a comunidade colaborar, né? Não é a comunidade que tem que fazer uma vaquinha para comprar fuzil. Uma das armas vai ficar em Borrazópolis, onde aconteceu um dos assaltos mais violentos do estado. Em julho do ano passado, uma quadrilha com armas potentes invadiu um banco, pegou o dinheiro e fez 45 reféns. Na fuga, um deles foi levado no capô de um carro. A compra dos fuzis foi feita pela polícia militar de Ivaiporã, com autorização do exército. Um poder de fogo um pouco melhor nesses municípios, certamente eles vão pensar duas vezes antes de vir para a nossa região. Bom, a Secretaria de Segurança do Paraná afirmou em nota que considera positivo o envolvimento da sociedade, mas que, abre aspas, não está se furtando as suas obrigações de fornecer equipamentos necessários às polícias. Fecha aspas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.